Fala pessoal, hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos para falar um pouquinho para você sobre o mundo do franchising. Fique comigo! Fala pessoal, hoje eu vou estar te explicando um pouquinho sobre os termos desse mundo do franchising, o que é um franqueador, o que é um franqueado, o que é uma circular de oferta de franquia, como escolher a franquia ideal para você, se franquia é ou se franquia não é para você. São todos esses termos que a gente vai estar abordando nessa coletânea de vídeos. Então pessoal, vou começar aqui explicando um pouquinho o que é franchising. Franchising é um termo em inglês de franquias, franqueamento, mundo do franchising. Nada mais é que um modelo de negócio que te permite a expansão da sua marca em todos os setores de atividades. Existe segmento de alimentação, segmento de serviço, segmento de automobilísticos, tem até segmento náutico, aeronáutico, enfim, todos os segmentos. Como você pode ver aí na tela, existem várias marcas que operam através do sistema de franchising. O que você precisa saber? O franchising é uma transferência de know-how, é um aluguel da marca. A pessoa vai estar pagando para usar a marca da pessoa. Geralmente são marcas sólidas, marcas realmente reconhecidas. E eu separei aqui um roteiro aqui para vocês, para poder explicar um pouquinho sobre essa equação do franchising. Então, a primeira coisa que você tem, você tem uma marca, uma marca reconhecida, uma marca sólida. E aí você tem, além da marca, os produtos e serviços que essa marca oferece. Seja ela de alimentação, seja serviços aí, produtos de vestuário, ou serviços como seguros, que é o nosso caso. Nós temos aí financeira também. E além disso, a outra equação é o know-how. É a transferência de know-how que aquela empresa, aquela marca detém, que ela vai estar fazendo aí para o franqueado. E depois da transferência de know-how, existe o suporte que essa empresa vai estar oferecendo aí para esse franqueado. Então, essa é a equação do franchising. Marca, produtos e serviços, know-how e suporte. Depois de analisada a equação do franchising, eu vou contar um pouquinho aí como iniciou no Brasil. O franchising não é novo. No mundo, existe aí desde 1945, pós-guerra, pós-guerra mundial, teve um boom do sistema de franquias. E os pioneiros aí foi a própria Ford, a Shell, a Hertz, entre outros. Em 1955, iniciou o famoso M do McDonald's, o Burger King e o KFC, que é o Kentucky Fried Chicken. Em 1960, vieram o Yaziji e o CCAA, através aí do ensino de idiomas. No Brasil, começou a engatinhar na década de 80. Foi aí que iniciou a ABF, que é a Associação Brasileira de Franquias, na década de 80, mas somente em 1994, que foi regulamentado através de uma lei, que é a Lei de Franquias, que é 8.955, 15, barra, dezembro, barra, 94. Então, demorou aí muito tempo para regulamentar esse mercado no Brasil. Bom, o que você precisa entender sobre o mercado de franchising, antes de eu entrar nesse mundo aqui? Existem alguns termos que precisam o quê? Ficar claros. Existe uma marca registrada na empresa, existem os produtos e serviços dessas empresas, existe o quê? Uma transferência de know-how e existe o suporte. Então, segue aqui alguns termos que você vai escutar muito ao longo dessa nossa série de vídeos aí sobre o sistema de franchise. Existe a franqueadora, é a empresa que trabalha com o sistema de franquias, o franqueado é a pessoa que compra uma franquia da franqueadora, existe a marca da empresa, know-how, transferência de know-how, existe a rede, que é a rede, existe a circular de oferta de franquia, a COF, mais adiante eu vou falar detalhadamente, existe um contrato de franquia empresarial, existe taxa de franquia, que você paga pelo uso daquela marca, existe o royalties, que é devido à franqueadora, e existe aí o fundo de propaganda, FNP, Fundo Nacional de Propaganda, que vai ajudar essa empresa a escalar e a se desenvolver aí ao redor do Brasil. Então é isso, no próximo vídeo eu vou passar aqui mais detalhes aí para vocês sobre o sistema de franchise. E aí Tchau, tchau.